Fala galera, meu nome é Lucas Tavares, tenho 20 anos, treino há um ano, treino Jiu Jitsu, Maitai e MMA. Nosso local de treino é aqui em Ponta de Pedras, no Instituto Antônio Magno, e representa a equipe Ninja Fight. Eu participei de três competições de Jiu Jitsu, onde fui campeão em duas. Já fiz uma luta de Maitai Amador e também fui campeão. Minha expectativa é das melhores. Estou treinando duro, uma expectativa muito boa, não vejo a hora de chegar. Só o fato da transmissão ser transmitida pelo Spartan me motiva ainda mais, porque eu vou estar mostrando meu trabalho. Então, uma grande oportunidade para mim, para minha carreira. Estou me preparando para um dia alcançar meu sonho, alcançar meu objetivo, que é estar em um dos maiores eventos do mundo. Para dar uma vida melhor para mim e para minha família. E um dia eu vou chegar lá. Eu preparei muito para essa luta e o tempo vai fechar para o Cleide. Então, espero que você esteja treinando, porque vai ser tempo ruim o tempo todo para você. E um dia eu vou chegar lá. E um dia eu vou chegar lá. E um dia eu vou chegar lá.